Gente, bom dia! Bem cedinho e com o tempo nubladinho. Segunda-feira começando, gente. São sete e seis da manhã. Hoje vim bem cedinho falar com vocês. Na verdade, falar não. Vim só da bom dia. Quer dizer, vamos lá deixar o negócio desenrolar, né? Tô aqui criando coragem pra levantar e ali fazer um cafezinho pra mim. Gente, o tempo tá nublado mesmo, com cara de que vai chover o dia inteiro. Ontem fez sol. Um sol, um bafo de calor. Vocês não têm ideia como que tava aqui ontem. E daí hoje amanheceu nublado e com frio. Mas foi porque ontem à noite choveu. E aí é aquela consequência, né? Um dia inteiro, com muito calor, abafado. A noite chove e no outro dia tá fresco. O clima hoje tá muito gostoso. Tá daquele jeitinho que a gente gosta. Mas, gente, tá nublado. E daí eu acho que vai ficar a semana inteira nublada de novo. É um dia de sol e seis de chuva. Então a segunda-feira está começando assim. Temos ali o nosso preguiçoso. Veio correndo pra meditar comigo. Eu nem chamo mais o Baruki pra meditar. Eu começo a colocar minhas coisas aqui e ele vem numa disparada, que vocês não têm ideia. Qualquer dia eu ligo a câmera pra vocês verem. Porque ele vem correndo já cobrando o colchonete dele aqui. E agora ele fica aí, curtindo o descansinho dele. Queria eu ter essa vida, né? Descansar o dia inteiro. Já faz dois finais de semana que eu não descanso. Tipo, de não fazer nada, sabe? Ontem eu não fiz nem a minha unha, gente. Ela tá aqui cheia de terra. Ontem eu fiquei plantando umas coisinhas. Quem me acompanha no Instagram tá vendo o processo das minhas plantas, né? Principalmente das ervas aromáticas. Então ontem eu plantei o meu manjericão, que já tava bem grande. Plantei duas alfaces, que também já estavam com uma folhinha razoável. E que, de certa forma, eu fui meio que obrigada a plantar. Porque tinha um pezinho bem desenvolvido do manjericão ali no meio. Então eu não podia deixar ele ali sozinho. Inclusive foi o primeiro que nasceu. Aí eu aproveitei e já plantei também as duas alfaces, que estavam maiores. Então eu fiquei mexendo nisso. E agora é esperar desenvolver, né? Vamos ver no que vai dar. Tô fazendo um teste. Um teste aí que eu espero que dê certo. Não sei se eu vou mostrar pra vocês agora, se eu vou esperar vingar. Porque planta é tipo gravidez, gente. A gente só conta com três meses de vida. É mais ou menos assim, gente. Sério. Então eu acho que eu vou mostrar só depois pra vocês. No sábado eu fui naquela feira de suculentas que teve aqui, que eu falei pra vocês também. Nem sei em que vídeo que eu falei, mas eu falei. Então eu acabei indo no sábado de manhã. Fui lá na minha irmã, tomamos café da manhã juntas. A família toda, os sobrinhos todos. A minha mãe, tava todo mundo lá. Aí saí com a minha sobrinha, fomos fazer um monte de coisa. E depois passamos na feira. Eu tava esperando uma feira maior. Confesso pra vocês. E dentro de um espaço ali que tem no local. Eu fui mais pra ver o que que tinha. E se tinha uma planta que eu queria há muito tempo. E que não tem ali aonde que eu sempre compro, né? Na loja que eu sempre compro. E por um acaso eu achei. Que é a coração emaranhado. Eu vou colocar aqui o videozinho ou uma foto dela pra vocês verem qual planta é essa. Ela tá bem novinha ainda. É uma muda. E eu espero que ela encha o vaso. Porque ela fica linda quando ela tá cheia, gente. Sério. E comprei uma também que eu ainda não tinha. Que é o dinheiro em penca. Ou tostão. Ou mosquitinho. Ela tem vários nomes assim populares. Mas ela me foi vendida como dinheiro em penca. Ou dinheirinho em penca. Já não me lembro. Mas ela também é uma flor pendente. O vaso tava bem cheio. E ela é linda. Gente, ela é muito linda. Ela conforme vai crescendo, ela já vai emitindo raiz. Mesmo que ela esteja suspensa. Porque ela vai procurando terra pra ela ramificar. E daí ontem, como eu troquei também o vaso. Aquele vaso ali, gente. Eu já vou mostrar pra vocês como que ele foi feito. Porque eu não tinha vaso grande. E como ela tava muito cheia, eu queria já colocar ela num lugar maior. Eu já aproveitei pra cortar ali umas partes que já estavam pendentes. Pra fazer algumas mudinhas. Porque realmente ela brota com muita facilidade. Mas aquele vaso ali que ela tá, eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui comigo. Gente, vocês não tem ideia da maracutaia que eu fiz. Esse suporte dela aqui, sabe o que que é? É um suporte de coador de café. Que eu ainda não usei. Eu tinha dado pra minha mãe. Mas como a minha mãe não usa esse coador. Eu peguei pra mim de volta. Falei, você não tá usando? Então me dá. Aí coloquei aqui no suporte. Isso daqui, gente. Sabe o que que é? É a parte de cima de uma garrafa pet de água. Olha aqui a tampa. Vou tirar aqui pra vocês verem. É a parte de cima de uma garrafa pet que eu cortei pra plantar a rúcula. Porque a rúcula ficou com poucas mudas. Aí não compensava estar num vaso daquele tamanho. Né? Num pote daquele tamanho. Então eu peguei a garrafa de água. Cortei. E a parte de cima eu coloquei aqui, gente. Tá vendo? Quando eu for regar, óbvio que eu vou tirar daqui. Né? E a parte de cima eu fiz o vasinho pra ela. Mas ela é muito linda, gente. Gente, ela é muito linda. E eu achei que ficou lindo, gente. Sério. Essas foram as minhas preferidas da feirinha. E é isso, gente. Eu vim só pra falar oi. Tá? Já são... Que horas? 7h25. Já faz 20 minutos que eu tô aqui falando. O que que eu vou fazer agora, gente? Nem era realmente pra eu estar falando tudo isso. Vou tomar meu café da manhã. Vou terminar de editar o vídeo de hoje. Tá? O vídeo motivacional. Ele vai sair um pouquinho fora do horário que eu costumo postar. Eu ontem não tava nem com vontade de relar no computador, gente. Sério. Eu até cogitei a hipótese de não postar vídeo hoje. Porque eu não tava afim de editar nada. Nada, nada, nada. Mas aí eu fiz os cortes todos. E agora eu vou finalizar a edição. Então eu vou postar aí em outro horário. O que importa é postar hoje, né? Que é segunda-feira, que é quando a gente dá aquele gás pra semana inteira. Então não deixe de assistir esse vídeo, tá bem? E presta muita atenção nessa mensagem. Compartilha e comenta. Tá bom? E depois eu vou estudar e vou vir fazer o almoço. Eu tenho que colocar comida do Baruki no fogo. E eu vou fazer sopa com torrada hoje. Ontem à noite me deu uma vontade de comer sopa. Só que ela tava congelada. Eu falei, ai, não vou descongelar não. Então eu tirei elas do congelador ontem. Já estão descongeladas. E eu tenho que ver se eu tenho arroz suficiente pro Baruki. Eu acho que eu não tenho. Então eu tenho que ir ali no mercadinho comprar arroz também. Pra colocar na sopa do Baruki. Hoje todo mundo vai comer a mesma comida. Porque na minha sopa eu também vou colocar arroz. Então eu, o Baruki e o Luan vamos comer a mesma comida. A única diferença é o tempero da minha. Então é isso, gente. Eu vou sumir agora. Vou colocar a câmera pra carregar. Porque eu estou sem bateria. Inclusive eu espero que esteja gravando. Porque ali no celular já acabou a imagem. Já sumiu. E depois eu volto. Tchau. 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 Gente, bom dia. Terça-feira começando. Oito e dez mais ou menos da manhã. Estou aqui pronta pra sair esperando a hora. Na verdade eu tenho que arrumar minha bolsa ainda. Mas eu falei, vamos dar um oi pra essas pessoas maravilhosas que passam aqui nesse canal. Porque ontem depois do almoço, gente, eu desapareci do mapa. E vida real é assim, né? Às vezes a gente está com vontade de falar e outras vezes não. E foi o que aconteceu ontem à tarde. Não estava com vontade de falar nada. E acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Vou sair daqui a pouco. Vou passar lá na minha mãe. Que ela precisa ir na farmácia. Eu preciso ir no correio. E no mercado. Ver se lá tem a verdura. Enquanto as minhas não crescem. E eu posso acolher de dentro de casa. Quando é que dá sol aqui nessa cidade? Quinta-feira provavelmente dê sol. Amanhã parcialmente. E o resto é temporal, gente. Sexta é com nuvem. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tudo temporal. E é isso, gente. Vamos pedir pra Deus aí cuidar de nós. Já são 8h25. Vou terminar de arrumar minha bolsa ali. Já vou sair. Vou tentar fazer as coisas bem rapidinho. Nossa, um gavião. Me tirou o foco, gavião. Então é isso, gente. Depois a gente se fala. Tem uns negocinhos. Agora é meio dia e vinte. Acabei de chegar em casa. Mas a pessoa já almoçou. Almocei com a minha mãe lá no meu cunhado. E trouxe uma marmita pro Luan. Então não preciso cozinhar hoje. Muito bom isso, né? Vou trocar de roupa aqui porque agora deu calor. A hora que eu saí, eu troquei de blusa. Eu tava de jaqueta jeans. Aí eu falei, tá gelado lá fora. Eu acho melhor trocar de blusa. Troquei, coloquei um moletom. E agora, gente, cheguei em casa morrendo de calor. Até o vento já não tá gelado. Eu vou aproveitar que eu não preciso fazer comida. Tenho algumas mensagens pra responder. Eu vou fazer isso enquanto o Luan não chega. E à tarde eu preciso fazer fotos. Muitas fotos. Então, meu povo, hoje o dia vai ser puxado de novo. Ontem eu confesso que eu dei uma paradinha no meio da tarde. Não dormi, mas dei uma paradinha no meio da tarde pra dar uma refletida na vida. Mas hoje não dá tempo de refletir na vida, não. Hoje tem que pegar pesado e ir até o final do dia. Inclusive eu tenho que editar vídeo, né? Porque ontem a pessoa também não editou. Agora são 5h13, já faz uns 5 minutos que eu tô aqui tentando dar tchau pra vocês. E não estou conseguindo. Tô naqueles dias que a gente fica enrolada e fala e fala e fala e não sai. Tô neste momento agora. Vim fazer uma pipoca. Minha pipoquinha é picante com pimenta caiena. Bem pouquinho porque o negócio é picante. Então eu vou preparar minha pipoca, pegar minha garrafinha de água, sentar no meu sofá e editar vídeo. Preciso que ele fique pronto hoje porque amanhã de manhã, gente, eu tenho que acordar com o caderno na mão. Preciso estudar muito amanhã de manhã. Hoje eu não estudei. Ontem eu estudei mais ou menos. Senão eu nunca mais acabo esse conteúdo. Tchau. 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 Tchau.